Segundo o relatório divulgado pela Unicef, os impactos da Covid-19 na saúde mental de crianças, adolescentes e jovens poderão ser sentidos por muitos anos. O isolamento social e a interrupção dos estudos significam o risco para a qualidade de vida e as possibilidades futuras de toda uma geração, principalmente nas comunidades pobres de países subdesenvolvidos. Globalmente, calcula-se que mais de uma a cada sete meninos e meninas entre 10 e 19 anos de idade viva com algum transtorno mental diagnosticado. Nos consultórios de psicologia, a demanda é crescente nessa mesma faixa etária, que ainda sofre com um agravante boom das redes sociais. Para falar dos desafios dessa geração e nos ajudar a entender o tamanho desse problema, eu recebo hoje no debate virtual a Joana Fontoura, oficial de desenvolvimento e participação de adolescentes do Unicef, e o psicólogo Rafael Amaral. Joana, Rafael, sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada, Rafael. É um prazer estar aqui com você e com todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado, Rafael, pelo convite. É um prazer estar aqui para falar com vocês e com todo mundo na TV LES sobre o sistema que é tão importante na sociedade hoje em dia. Com certeza. Joana, vamos começar o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre esse relatório da Unicef, esse que é o principal relatório da instituição, que fala sobre a situação mundial da infância. Foi produzido no ano passado e bateu bastante nessa tecla da saúde mental. Fala um pouquinho sobre esse relatório, que dados ele tem, que os diagnósticos estão expostos nesse documento. Esse relatório, Rafael, que é a situação mundial da infância, foi a primeira vez que teve como tema a saúde mental de adolescentes, crianças e adolescentes. Foi lançado em 2021, em outubro, por ocasião também do mês de reflexão e de prevenção também em saúde mental. E para o Unicef, globalmente, esse tema vem ganhando um espaço muito importante. Então, a gente já vem estudando o impacto na saúde mental de adolescentes e jovens, prevenção a mortes por suicídio. Mas, realmente, a pandemia enfatiza muitos desses impactos. Enfatiza também e mostra, evidencia as desigualdades sofridas, né? E como impacta a criança e a adolescente, dependendo do lugar onde ela mora. Então, esse estudo foi um estudo global e que mostra para a gente também alguns caminhos para prevenir e para prevenir essa situação e como é importante ter essa avaliação, esse transtorno, como você falou, né? De um em cada sete meninos e meninas entre 10 e 19 anos. Tem algum transtorno mental diagnosticado? Mas como é importante a gente fazer esse diagnóstico, mas mais ainda, como é que a gente trabalha na promoção da saúde mental e da saúde mental como um direito. E aí, como é que a gente trabalha em diferentes países, diferentes contextos, as políticas públicas de promoção de saúde mental, entendendo a saúde de uma forma mais integral. E aí, se a gente for pensar, enfim, no impacto mesmo das mortes por suicídio, esse relatório nos traz que é uma das cinco principais causas de morte nessa faixa etária, impactando 46 mil adolescentes no Brasil todo. Então, é de fato um tema que a gente tem que abordar. E tem que abordar de uma maneira intersetorial, né? Não é só na área da saúde. Então, a gente tem aqui também, está conversando com o Rafael, que é um psicólogo que sabe muito bem e atende muito bem esse público. Mas a gente também tem o envolvimento da educação, o envolvimento da assistência social, no caso brasileiro. Como é que é importante que os serviços estejam alinhados em rede e pensando como é que a gente atende também e acolhe esses adolescentes de uma maneira efetiva e eficiente. E aí, como é que a pandemia, tendo tido o isolamento social, a ausência da escola, porque muitos ficaram sem frequentar a escola. E a escola como um espaço de proteção, um espaço de olhar os responsáveis que estão ali na escola. A comunidade escolar é, muitas vezes, a primeira entrada que verifica ou que vê que o adolescente ou aquela criança está tendo alguma manifestação, seja algum comportamento autolesivo, alguma manifestação que precise de um acompanhamento ou de uma escuta. E aí, envolver a família, como é que os responsáveis também estão nesse cuidado. Então, uma rede de apoio psicossocial que tem que atuar aí em relação a esses adolescentes e jovens. Então, toda a pandemia nos traz desafios muito grandes, porque já é uma fase, a adolescência já é uma fase que queria estar fora, queria estar fora, interagindo com outras adolescentes, indo para festas, e aí todo mundo ficou recluso. Então, tem toda essa preocupação, esse medo, essa irritação também, esse convívio familiar, que muitas vezes é muito violento também dentro de casa. Então, é um fator também de risco. Então, como é que a gente consegue evidenciar isso aí? E nessa volta, e nessa retomada, então, precisa-se muito de um investimento. Então, a gente tem algumas recomendações nesse relatório, que são cinco recomendações, que eu queria aqui compartilhar com vocês, que uma é a importância da gente ter um investimento urgente na saúde mental, que é um investimento em saúde pública que vai evitar que a gente tenha uma necessidade de investir quando ele se torna um adulto e que necessita de serviços mais qualificados ou especializados e que custam para a sociedade. Então, é melhor a gente investir na prevenção, na promoção e nos cuidados ao longo da infância e da adolescência. Esse é o primeiro ponto. O segundo é como investir em serviços públicos de qualidade. E aí a gente tem a integração, ampliação de intervenções baseadas em evidência. Então, como é importante a gente estudar junto à saúde, à educação, à proteção social também, como a gente já colocou, e como a gente no Brasil precisa ter uma rede de apoio psicossocial envolvendo os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. E o terceiro é como é que a gente também envolve pais, familiares, adultos, responsáveis, educadores nessa promoção de saúde mental, entendendo também que eles e elas têm que ter a sua própria saúde mental também atendida, equilibrada, diante de todos os desafios que a pandemia trouxe. Desafios econômicos, desafios de inserção também no mundo do trabalho. A questão alimentar também traz uma demanda, um estresse muito grande. O quarto é a importância de ter uma cultura da escuta. A escuta empática. Como é que isso é visto na sociedade? A gente ter também o espaço de acolhimento, sem julgamento, sem julgamento das adolescências, que têm esses preconceitos e que sofrem com essa falta de compreensão também sobre o que é ser adolescente ou serem adolescentes no mundo. E o quinto é a valorização da rede entre pares. Como é que eles se apoiam? Então a gente tem estudos e tem também resultados importantes. Dos primeiros a que eles recorrem ou pedem ajuda são amigos, amigas, namoradas, namorados. Então como é que essa rede de jovem para jovem ajuda e fortalece também, cria essa proteção, esse diálogo sobre saúde mental? E você, Rafa, dentro dos teus consultórios, como é que você tem visto, percebido essa questão aí? A gente pode dizer pós-pandemia, vamos dizer, nesse retorno agora ao normal. A gente ainda está na pandemia, mas nesse momento mais tranquilo, vamos dizer assim. As aulas estão se retomando, enfim. As pessoas estão voltando a ter uma vida, digamos, mais próxima à normalidade. Nos consultórios, o que você tem percebido? O que você tem diagnosticado? Você também é sócio do Instituto Anáter? Queria se faça um pouquinho sobre o trabalho lá e o que você tem percebido dentro do consultório. Então, a gente percebe muito no consultório, eu trabalho tanto no consultório quanto no hospital, a gente percebe muito um aumento da demanda, principalmente em casos de depressão, casos de ansiedade, casos auto-lesivos que podem acabar gerando um suicídio também e casos que existem muitas dificuldades emocionais atreladas a relacionamentos. Não necessariamente sem um diagnóstico, mas é um tipo de sofrimento muito constante nos jovens. E como é que se dá isso e por que se dá isso? Se a gente pensar, a gente ficou quase três anos, a gente está quase três anos em pandemia. O jovem que estava na oitava série, no nono ano e estava entrando no primeiro ano, não viveu essa transformação na escola. O jovem que entrou no primeiro ano, está no terceiro e nunca tinha frequentado, não conhecia os amigos e etc. Ou então, as crianças que a gente estava naquela classe de alfabetização naquele primeiro ano, podem não ter passado por essa transição. Então, as dificuldades relacionais se tornam muito evidentes, porque passaram por um processo de isolamento. E esse processo de isolamento, que a gente se pensar em abril de 2020, que as escolas diretamente pararam, as escolas particulares tiveram até mais condições para se adaptar um pouco melhor. Escolas públicas tiveram muita dificuldade por isso, por demandas, por necessidades que não foram supridas algumas vezes. Então, foi uma situação muito conturbada, não só pelo ponto de vista da saúde. Eu estava dentro do hospital, a gente estava lidando com tudo aquilo, com todo o estresse, etc. Mas do ponto de vista escolar também, do ponto de vista assistencial, da rede de apoio, dos amigos, até dos cursinhos, das atividades físicas que as pessoas tinham nas comunidades, etc. E foram cortadas de uma hora para outra. Então, essas crianças viveram um isolamento. E outra coisa, já existem alguns estudos, principalmente mais atuais agora, de 2022, que apresentam que o tempo de tela pode influenciar no tipo de comportamento da criança. Então, as crianças ficaram restritas, crianças e adolescentes ficaram restritas a redes sociais, a jogos, a computador, e nem sempre tinha um pai, uma mãe ou alguém para gerenciar esse tipo de conteúdo. Então, dependendo do tipo de conteúdo, dependendo do que o jovem via, isso é altamente influenciável. O cérebro de um jovem de uma criança está passando por um processo de maturação ainda. Então, as necessidades sociais são muito importantes para eles. Então, se a gente pensar em transtorno alimentar, que também está sendo algo presente, principalmente na adolescência, aparece muito, porque os jovens ficaram muito nas redes sociais. Então, era o que aparecia, era o que postava, era o que aparentava, e não necessariamente o que relacionava. Então, assim, transtornos alimentares, que são predominantemente na adolescência, aumentaram ainda mais, porque os jovens ou comeram muito, porque não conseguiam ter um outro comportamento, ficavam muito presos em casa, então compulsão alimentar, ou então tentar emagrecer de uma forma muito abrupta, então aparecia uma anorexia. Então, essa relação desses comportamentos nocivos para os jovens, e principalmente nesse momento de isolamento, um momento de não necessidades atendidas, baixa atividade física, que também está muito correlacionada nesses casos, gerou esse prejuízo que a gente vê em diversos âmbitos, não só no consultório, mas você vê em ambulatórios, você vê nas escolas, você vê nos cursos, você vê até em aparições de aumentos de transtornos, como por exemplo um TOD, um TDO, que é um transtorno desafiador positivo, ou positivo desafiador, dependendo da classificação, que as pessoas têm uma dificuldade em lidar com normas, dificuldade em lidar com outras pessoas, dificuldade em lidar com relações sociais, isso tem se intensificado. E, Joana, você falou do relatório, e alarma, chama a atenção a quantidade de casos de suicídio no país, quais são os impactos que você acha que isso gera na sociedade, que também aproveitar para falar sobre sistemas de proteção, como é que vocês enxergam isso, a escola, a família, você disse na sua primeira intervenção, dizendo que ainda existe um pouco de preconceito, existe preconceito entre adultos mesmo, de procurar às vezes ajuda, psicólogo, imagina entre adolescentes, imagina que seja muito pior isso, fala um pouquinho sobre esses impactos de tantos suicídios na nossa sociedade. Rafael, o impacto é bastante significativo, não só da morte por suicídio mesmo, mas também das tentativas de suicídio, ou da ação suicida, então é importante que a gente fale, fale de uma forma responsável, converse, tenha espaços seguros de interação com esses adolescentes para escutá-los também, ter uma escuta de fato empática, porque como você falou, a gente tem muito preconceito, aquela lógica ainda do aborrecente, ou da crise, ou do problema, e do medo mesmo, dos adultos muitas vezes, não darem esse espaço, ou essa acolhida, para como o Rafael falou, uma geração que ainda está amadurecendo, tem esse processo fisiológico também de amadurecimento cerebral, e que teve uma pandemia como um impacto, e que não é, e não vai ser, a mesma geração que foi anterior, é de fato um divisor de águas, então a gente tem aí um diferente processo de amadurecimento emocional, em que a escola muitas vezes é um espaço protetor, em que tem esse contato, tem essa vigilância também da equipe, olhando e cuidando, para que, e que não teve, durante, teve uma pausa aí, muito grande, uma exclusão, e aí a gente teve um atraso, se a gente também pegar estudos do Unicef, em relação a acesso à educação, a gente voltou 20 anos no tempo, coisa que a gente tinha avançado muito, em relação ao acesso à educação, sem falar na qualidade, que a gente vem melhorando, mas a gente teve uma perda aí, muito grande, embora o Brasil tenha sido também, um país que voltou, vem voltando ao acesso à aula, mas a gente tem uma infinidade de adolescentes também, que ficaram fora, porque não tinham acesso à inclusão digital, porque quando tudo passou a ser digital, por um lado, o Rafa trouxe, a questão do uso excessivo de telas, mas a gente também tem uma parte da população, que não tem acesso à internet, ou a conteúdos digitais, então a gente tem também aí, um aumento da desigualdade enorme, no acesso a direitos, então a gente precisa refletir sobre isso, e uma outra coisa que eu queria trazer, uma ferramenta que o Unicef construiu, junto com parceiros, durante a pandemia, que foi o Pode Falar, que é um canal virtual, de acolhimento, para ser justamente esse espaço, protetor durante a pandemia, em que muitos adolescentes isolados, não tinham canais de conversa, e muitas vezes não sabem a quem recorrer, a gente fez uma enquete, recentemente também, sobre isso, sobre pedir ajuda, a quem recorrer, e verificamos, que assim, 63% dos respondentes da enquete, sentiram necessidade de pedir ajuda, durante a pandemia, 63% de 7.700 respondentes, mas quando a gente pergunta, a quem recorreu, 40% desses adolescentes e jovens, não recorreu a ninguém, não pediu ajuda, e quando pedem ajuda, pedem aos seus familiares, amigos, amigas, e namoradas, relacionamentos mais próximos, então, como é que a gente chega a esses, que não pediram ajuda, então, a gente fez o Pode Falar, com essa intenção, de chegar a quem, precisa ou precisa de uma escuta, precisa de um espaço, protegido, de troca, de ideias, então, a gente tem essa ferramenta, que é o podefalar.org.br, que atende adolescentes e jovens, de 13 a 24 anos, é um espaço gratuito, feito em parceria, com vários institutos, instituições parceiras, do Unicef, e que atendem, de forma, um atendimento humano, mas antes tem uma tecnologia por trás, por chat, para entender um pouco, quais são as necessidades, daqueles adolescentes, a gente já teve, desde o seu lançamento, em fevereiro de 2021, mais de 36 mil acessos, Brasil todo, então, demonstra que realmente, há essa demanda, por escuta, por acolhimento, e que eu acho, que a gente precisa pensar aí, como é que a gente, faz esse primeiro momento, de atendimento, de acolhimento, mas como é que a gente, depois, passa para as políticas públicas, essa ponte, como é que as políticas públicas, precisam também, estar atuando, e acompanhando, esse aumento da demanda, porque como o Rafael falou, aumentou a demanda, mas como é que a gente está, em relação à oferta? Bom, eu vou fazer uma pausa aqui, na nossa conversa, e na volta, a gente vai continuar a debater, sobre essa problemática, da saúde mental, entre os jovens e adolescentes, e também vamos ouvir aqui, dos nossos especialistas, formas de tentar amenizar, essa situação, não sai daí não, é um minutinho só. E aí E aí E aí E aí E aí Ah!